Miga! 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 Não, não. a e 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 sudah habis perutnya mati dia sebentar e 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